Diz quem são São 5 da manhã E meus olhos tão abertos Porque um gajo já está de pé Eu passo o mim num banho E depois vou pro close Converso no pé A jeans tá batendo Deixar de gola ver E sem publicidade Porque toda a gente vê O estilo é branco preto Preto no branco Back with Khalifa Noob do que enxito I'm the big chief A ressaca de anteontem E a comida já não entra Eu fico de joelho Porque eu rezo pra mim mesmo Eu rezo por meus wish Eu rezo por meus gangsta Eu saio do cubico Encontro meus camones Eu mando rala por meus negros Um fuck por meu hater E um kiss e pra mais bitches Porque hoje eu estou de paz com a life, nigga Eu vivo a vida like a West Coast 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 West Coast, West Coast Eu vivo a vida like a 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 West Coast West Coast, West Coast E por um we motherfucker Eu vivo a vida like a West Coast Os niggas querem me be farin' till I'm S.C.O.S Niggas saem da minha frente, nigga, choppa e guerra é rara Baixa a safara, se tu falares muito mais, leva as bofas na tua cara Há poços na minha frente, I just wanna lick and then I fuck, motherfucker Bitch, chata pra capa, nos dois no quarto é sócio We stay like tabu, tudo que é teu agora é meu Que ninguém vive como eu, eu sou puro We, o seu boy, nigga C.B. W.I. O N.I.C. Eu cresci aqui no L.O.Y. mas leva a vida a West Coast Tipo em California, os meus negros tão fucked up They just wanna do it pra essas damas que são wed up Nós mandamos Cali Love, yeah Nós começamos lá de baixo, and now it's all the way to above Eu leva a vida like a West Coast Eu viva a vida like a West Coast Eu leva a vida like a West Coast Eu viva 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 a vida like a West Coast West Coast, West Coast Eu viva a vida like a West Coast Eu viva a vida like a West Coast Eu viva a vida like a West Coast Hey púruii Música We made it 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 Yeah Moe Gang Music